Olá, o curso de medicina da Unaerp irá realizar nesse sábado, dia 14, o quinto simpósio de farmacologia, das 8 da manhã ao meio-dia, aqui no Teatro Bassano Vaccarini da Unaerp. Ao meu lado, o aluno do curso de medicina André Leal Lira, que dá mais informações sobre o evento. André, o que o simpósio traz de novo esse ano? Nós iremos abordar as condutas novas, tanto na geriatria, quanto na emergência, e na principal doença crônica, que é o diabetes. E sobre a programação? A primeira é sobre o manejo do paciente idoso, o segundo é das intoxicações agudas nas emergências, e o terceiro é de uma classe de medicamento hipoglicemiante da diabetes. Muito obrigada, André. Muito obrigada. Então, lembrando, o quinto simpósio de farmacologia é nesse sábado, a partir das 8 da manhã, no Teatro Bassano Vaccarini. E aí E aí E aí Tchau.